Fala galera, mais um vídeo aí pro canal ReinoBegames falando, hoje trazendo pra vocês Mais um react, só que hoje é diferente Novo trailer do Dragon Ball, galera O novo jogo que vai lançar ano que vem No mês que vem, janeiro dia 16 Eu vou trazer esse jogo aqui pra vocês Que eu estou muito, mas muito empolgado Pra trazer pra vocês, que é o Dragon Ball Z Kakaroto, jogo que se passa Falando a história do Goku e tal Mano, top demais E eu vou aproveitar e vou comentar Muita coisa que eu espero desse jogo Bora começar? Começou Vamos ver como é que tá, deve tá bom, hein Obrigado 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 Sensacional, meus amigos Sensacional, mano O jogo vai lançar mês que vem, dia 16 E cara, eu realmente estou muito empolgado com o jogo Porém, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a Bandai não que está se tornando uma empresa igual a Activision e a EA Então tem que ter cuidado, é uma empresa mercenária Que aproveita dos fãs, tá? Infelizmente Mas mano, muito top, eu gostei E mais uma vez, mais um jogo do Dragon Ball sem dublagem, cara Não é possível que a Bandai não reconhece, cara A dublagem brasileira é melhor do que a japonesa do Dragon Ball, cara E assim, eles não fizeram a dublagem Eu acho que eles não fizeram, porque o jogo lança mês que vem, dia 16 Não teve nenhum trailer dublado aí, tá? Mas o Naruto Storm eles dublaram, né? Sacanagem, mas enfim Lembrando que o Storm, o Naruto Storm, o Shippuden Ele não tem a dublagem até o final do anime O Dragon Ball Super, que é mais recente que o Naruto É... tem a dublagem E por que que não vão dublar? É sacanagem, cara É uma falta de respeito com a gente que é fã Aí cobra um jogo de edição premium, 350 reais Aí o jogo só vem com os bonequinhos e tal Lembrando que é conteúdo que deveria estar Que não... Esse bagulho de premium, edição Eu só conto essa parada, mano Que se é roubar dinheiro de consumidor Mas enfim, galera Comenta o que vocês acharam Eu tô muito empolgado Eu vou trazer pra vocês Vou tentar ser o primeiro a postar esse jogo Mano, o jogo tá incrível, tá bonito Lembrando que é o mesmo estúdio que fizeram o Storm Que é a CyberConnect2 Eles são competentes Neles eu acredito Na Bandai eu não acredito muito não Mas na CyberConnect2 eu... Eu confio porque os jogos de Naruto Fui os melhores da... Da série... A saga Storm, né Foi os melhores e foi feito pela CyberConnect2 Eu espero que eles não estragam esse Dragon Ball Porque, mano Olha... Presta atenção Ano que vem Nosso Play 5 E o Xbox novo, tá Nova geração de consoles lança ano que vem E esse jogo lança ano que vem também, janeiro Então pode ser que seja o último jogo de Dragon Ball Da geração atual Lembrando que o último jogo de Dragon Ball Foda, foda, foda Foi o Dragon Ball Budokai X3 O Budokai X3 é o melhor jogo de Dragon Ball Todo mundo que é fã de Dragon Ball saiba disso No PS3 não teve jogos de Dragon Ball decente No PS4 teve Dragon Ball Genovez Mas nem chega perto do Dragon Ball Budokai X3 Todo mundo que é fã de Dragon Ball sabe disso Então eu espero que ele... Até porque o jogo é o Dragon Ball Z A história do Goku Então, pelo amor de Deus Cuidado com o que vocês vão fazer com o jogo Porque Dragon Ball vocês sabem que tem muito fã E eu espero, eu espero que seja um jogo do caralho Eu tô muito ansioso Porém eu vou ficar um pé atrás por causa da Bandai Porque, beleza, teve o Dragon Ball FighterZ Que é ótimo Mas não chega perto ainda de um Dragon Ball TKX3 Até porque o FighterZ é luta de round em 2D Não é tão interessante Mas é bom Mas eu espero que eles façam uma parada direita Uma história maneira Igual do Dragon Ball Fiel Sem ficar inventando muita coisa E que as cutscenes sejam maneiras Igual do Naruto era As cutscenes do Storm é iradíssima Eu espero que o Dragon Ball esteja num nível também Ou até melhor Eu espero Mas enfim, galera Comenta o que vocês acharam Deixa o super like aí Comenta se vocês estão ansiosos pra esse jogo Eu tô muito empolgado Eu vou trazer pra vocês E é isso aí, galera Comenta o que vocês acharam Vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!